Com licença, os senhores sabem onde mora um certo Vasco Moscoso de Aragão, Capitão de Longo Curso? Isso aqui, esse é o Vasco Moscoso de Aragão. Seu Vasco Moscoso de Aragão. Comandante, Vasco Moscoso de Aragão. É, só de olhar pra ele dá pra se ver que é um homem de ação. Esse homem deve ter muita história pra contar. Deve ter muita história pra contar. Capitão de Longo Curso, esse aí, eu acho que esse sujeito nunca botou os pés no navio. O exagerado, as suas balelas cheias de mulheres. Decidi vir pra cá porque nunca vi dois lugares tão parecidos com Periperia e Rasmat. Uma ilha do Pacífico onde vivi uns meses. Como Naufra. Comandante, uma bosta. Pra mim, esse sujeito não é capaz de comandar nem uma canoa. É mentira em cima de mentira. Comandante, uma pinóia. Levante a crista Vasco. O marinheiro jamais se dobra à tristeza. Senhor Américo, não posso ajudá-lo. Jurei nunca mais entrar numa ponte de comando. Mas é a chance de esmagar essa serpente, comandante. Juramento é juramento. Palavra de marinheiro não voltará. Não existe! Eu descobri tudo! Comandante, um cacete! Isso é uma égua! Isso é uma égua! Perdão, comandante. Ele não sabe o quanto ele é devente. Persista. Que considera. A verdade se saberá. Quem viver, verá. Eu nunca vi descaramento igual. Mentira. Andaram me enganando. Já estamos, Oceano. Novamente juntos. E aí E aí E aí